Na transição da adolescência para a vida adulta, um dos principais desafios dos jovens é o ingresso no mercado de trabalho. Para muitos deles, a conquista do primeiro emprego é uma necessidade antes mesmo da conclusão do ensino médio. Mas a maioria esbarra na falta de experiência ou de formação. Por isso, as oportunidades oferecidas pelo CDCA através do curso de assistente administrativo do PROPAC são muito disputadas. Um dos critérios para inscrição é que o interessado já tenha completado 16 anos de idade. Para comentar o assunto, eu converso com a presidente do CDCA, Juliana Mendoza. Juliana, como que é o processo de inscrição para quem está interessado nesse momento? Bom, o processo de inscrição, como já dito, o interessado deverá ter 16 anos completos ou a completar até 31 de dezembro de 2021. O aluno poderá, o familiar poderá entrar no site www.cdcavarginha.org.br e realizar a sua inscrição. Ou procurar a própria sede da instituição para realizar a inscrição presencialmente. Se ele já estiver com 17 anos, ele ainda pode, não é? Sim, ele pode inscriver, mas deixando claro que o nosso vínculo é apenas até os 18 anos. Então, ele teria um espaço menor aí dentro da participação dentro da nossa instituição até os 18 anos. E como que está sendo o retorno desse trabalho de vocês agora durante a pandemia? Nós tivemos um momento da pandemia que nós tivemos o curso feito de forma online e agora com a liberação do decreto nós já voltamos, serão ofertadas 42 vagas e nós estamos dividindo as turmas em 7 alunos por turma, tanto no turno matutino quanto no vespertino, para que nós possamos cumprir os protocolos sanitários. Então, nós temos aí a previsibilidade de termos 42 vagas disponíveis e com atividades presenciais, não mais online. Agora, mesmo quem se inscreveu, já foi aceito, tem que manter os protocolos de segurança, né? Sempre com máscara, higienizando. Claro, nós estamos dentro de um plano de contingenciamento, através desse plano nós temos alguns protocolos a serem seguidos. Nós ofertamos aos nossos cursistas a máscara, a garrafinha, o álcool em gel e estamos seguindo todos os distanciamentos sociais da exigência da vigilância sanitária. Até que data o jovem pode se inscrever? Até dia 28 de maio próximo. As aulas previstas para começar em quando? As aulas começarão a partir de junho. Então, nós primeiros vamos terminar de fazer a seleção, a pré-seleção. Então, logo nós façamos a listagem, será postada no site e faremos a divulgação do início do segundo semestre. O site já encontra todas as informações? Todas as informações estão no site e quem quiser mais informações via telefone, por favor, entrar em contato em 3690-2185, falar com a Loiana. Ok, obrigado pela entrevista. Fica a dica então. Euclides Oliva para o Jornal Cidade. Lembrando mais uma vez, a inscrição vai até o dia 28 de maio e as vagas são apenas para jovens com 16 e 17 anos. Para outras informações sobre o curso, entre em contato com o CDCA pelo telefone 3690-2185.